A minha assistência policial? Nossa, a minha filha está engasgada, me ajuda. Sua filha está engasgada? Tá. Só um minuto. Quantos anos ela tem? Um mês. Senhora, qual a idade da sua filha? Um mês. Ó, pega ela na sua mão, coloca o peitinho dela na sua mão, coloca a sua mão sobre a sua coxa, como se ela estivesse deitada com a cabecinha lá abaixo, o peitinho dela na sua mão, tá? Abra a boquinha dela bem abertinha e dá três tapas bem fortinhos nas costas dela. Tem alguém com a senhora aí? Não, senhora. Senhora, coloca ela na sua mão, coloca ela na sua mão. Ela fez isso? Ela já estava pesada pela boca. Senhora, o que que... Ela ganhou com o leite, o que que foi? Foi! Senhora, qual que é o endereço? Anotei, Fernandes. Endereço. Adélio Furtado de Oliveira. Adélio Furtado de Oliveira. 761. 761. 764? 84. 84, Fernandes, liga 193. Adélio Furtado de Oliveira, 784. Isso? Isso, senhora. A gente já está providindo socorro da ambulância. Fica calma, eu preciso da sua ajuda, tá? Vai ficar tudo bem. Pega ela, igual eu falei pra senhora, coloca ela deitada com o peitinho na sua mão, tá? Escolha a mão na sua perna e começa a dar três tapas bem fortinhos nas costas dela. Com ela inclinada pra baixo, tá? Será fez isso? Oi? Soltar a barba pela boca. Qual que é o bairro, senhora? Morada do Sol. Morada do Sol. Morada do Sol. É isso mesmo? Morada do Sol? É. Tá bom, beleza. O seu corpo já está indo. O que a senhora fez isso? A senhora conseguiu deitar ela na sua mão? Ela já soltou a barba pela boca. Isso, isso mesmo. Não tem problema, não. Isso é normal, soltar a barba pela boca. Tá tranquilo. Ela tá molinha, não tá? Tá. Tá, beleza. Isso é normal, senhora. Eu quero saber... Eu quero saber... Eu quero saber... Senhora, dá a barba nas costas dela. A senhora tá conseguindo fazer isso? Coloca o telefone no VivaVoz. Fica comigo no VivaVoz até o socorro chegar, tá? Fica comigo aqui no telefone. Coloca no VivaVoz e faz o que eu tô te pedindo, tá? Eu vou te tomar aqui só. A senhora conseguiu colocar no VivaVoz? Coloca o que? Isso. Então tá bom. Pega a sua filha. Deita ela na sua mão. Peitinho dela na sua mão. A senhora conseguiu fazer isso? Fica calma. Eu vou te ajudar, tá? O socorro que tá indo, tá bom? Você conseguiu fazer isso, senhora? Isso. Deu três tapinhas nas costas dela? Isso. Bem forte, bem forte. Ela teve alguma reação? Não, ela soltou o papo pela boca. Tá soltando o papo pela boca. Tudo bem, não tem problema não, senhora. Não. A senhora deu seis tapinhas nas costas dela? Sim. Isso. Agora gira ela de frente pra senhora. Sim. Entre o peitinho dela, entre os dois mamilos dela, coloca os seus dois dedos e faz três pressões bem fortes. Um, dois, três. Conta comigo. Um, dois, três. Faz bem forte. Ela gemeu? Ela tá chorando? Isso. Então tá bom. Fica tranquila que ela tá respirando, tá? Vira ela de novo. Vira ela de novo. E dá três tapinhas nas costas dela. De novo. Oi, gente. Por favor. O socorro já tá indo. A ambulância já tá indo. A gente também manda uma aviatura nossa, tá? Ô, Fernanda, mandou a aviatura lá? Senhora, ó, fica tranquila que ela tá conseguindo respirar, tá? O socorro já tá indo. Ela já tá conseguindo respirar. Ela tá parcialmente engasgada. Ela não tá completamente engasgada, tá? Ô, coisa boa. Tá vendo? Fica tranquila. Nossa, ela tá indo. Tá. Ó, fica tranquila que nosso socorro já tá chegando. Ela tá chorando, então, mas já tá tranquila. Ela não vai engasgar. Ela não vai morrer, tá? Fica tranquila, viu? Ai, deixa eu respirar um pouco. Isso. Respira. Respira assim e agora também, tá? Fica tranquila que vai dar certo. Como é que ela tá? Ela não tá roxinha, não, né? Ela só falou que eu não conseguava. É, não. Mas ela tá conseguindo respirar. Isso que importa. Ela tá mais tranquila. Agora ela tá conseguindo respirar. Ela não tá roxinha, não? Tá, não. A senhora tá percebendo que ela tá respirando? Coloca a mão no peitinho dela pra gente ver. Tá, ela tá respirando. Ô, coisa boa. Como que é o nome dela? Ela já tá brincando, já. Ai, que beleza. Tá vendo? É porque a senhora fica muito nervosa nesse momento. Eu imagino, eu também sou mãe. Eu também já imaginei esse cenário na minha cabeça muitas vezes. Tá tudo bem? Tá. Como que a senhora chama? Karine. Karine. A viatura tá indo, tá bom? Qualquer coisa, a senhora pode ligar aqui pra mim de novo, tá? Eu vou. Obrigada. A senhora pode ligar aqui pra mim de novo. A senhora agradece muito ela. Se não fosse ela, eu acho que eu não teria conseguido. Os outros policial que veio cá, falou que vai voltar mais tarde pra ver como é que a Laura vai estar. Fala pra ela pra vir também. Eu queria muito conhecê-la. Dar um abraço nele e agradecê-la.